Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 3, 2, 1, abertos. O que aconteceu aqui? Não sei. Você veio com quem aqui? Com meu pai, meu irmão, minha madrasta. Ah, Bela atrapalhando. Oi? Você já tinha sido empilhotizado? Não. Você atrapalhou o show, você sabia? Atrapalhei? Atrapalhou. Ele sempre faz isso? Você começou a tocar música, você começou a dançar, atrapalhou. Dansei? Dançou. Olha lá, show de hipnose cômica, não é de dança. É, atrapalhou bem, sério. Volta, senta lá. Senta lá. Por favor. É complicado, gente. Não atrapalha mais, tá? É, atrapalha. É normal, né? Porque a gente tá fazendo esse show há muito tempo, né? Faz quatro anos que a gente faz esse show e as pessoas começam a dançar. Não tem problema, não pode dançar. Porque atrapalha um pouco o show. Quando a gente começa a dançar, a pessoa atrapalha o show. três, dois, um, acho abertos! De novo O que você está fazendo aqui? Não sei Duas vezes é demais Você está sentado aonde? Não, não, não Cadê? Vai lá, vai Vai ficar de castigo lá Não pode mais isso É, você vai sair daqui Porque tem que ir para lá Porque atrapalha, não pode Pode, tá? Eu não posso ficar Não posso ficar dançando Não, é complicado Atrapalha É verdade, atrapalha Estou te ajudando aí Oi Tudo bem? O que aconteceu? De novo Você veio com o que? Está com o seu marido, né? Vamos sentar ali, vai Por favor É Isso Senta lá do lado dele Porque lá não vai ter problema, né? Não vai ter problema Não, ele fica Está atrapalhando o show Senta lá É, fica atrapalha E você está sentindo a beliscada É Pode ficar lá Fica tranquila, tá? Lá, lá Eu acho que ele não vai te beliscar, né? Não Não, pode ficar sossegada lá Isso Pronto, ficou de castigo Vamos lá Vamos lá O que estava sentindo a beliscada? É, já colocou Sentou ali Está atrapalhando o show O que você estava sentindo ali É aqui, ó Isso Ela aqui Teve algum problema? Hã? Já falei com as duas Mais duas? Absurdo, né? Pode não falar, mãe Sei lá Ó Ela já não sabe mais o que fazer Tudo bem? Tudo bem? Você é muito simpática, viu? Você é muito simpática O Garnier Você não... Tô pedido Tô pedido 3, 2, 1, olhos abertos Que isso? De novo Você estava ali Eu estava Eu estava lá? Eu sei Você voltou Senta aí vai Vamos parar com isso Senta lá atrás Você está atrapalhando Dreamer, senta lá Quem foi agora? Ô moça Está bliscando ela Por que você bliscou ela? Da onde veio? Tá bom então Pode vir para cá Que aí não adianta também Sai daí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí